As câmeras de segurança do posto gravaram o primeiro contato do cliente com os frentistas. O homem de camiseta azul e bermuda pede para que os funcionários do posto enchem a garrafa plástica com combustível. Mas eles informam que não podem fazer isso e que o recipiente não era adequado. O homem fica irritado e segue até as mangueiras das bombas e até tenta colocar o líquido na garrafa. Sem sucesso, ele volta e vai para cima de um dos frentistas. Ele dá socos e chutes no trabalhador que desvia assustado. O frentista corre para escapar do ataque. Passou a tentar agredir os frentistas e a primeiro momento foi contido, mas depois voltou a proferir ameaças, injúrias. Tentou também danificar o posto e por sorte não veio causar um prejuízo ainda maior. As agressões aconteceram aqui nesse posto de combustíveis que fica no residencial Alphaville Flamboyant, área nobre, de condomínios de luxo aqui da capital de Goiás. Local tranquilo e seguro, mas que nem sempre é para quem trabalha na região. Por outra câmera, dá para ver quando a vítima, Jean Carlos Pereira dos Santos, corre. E logo em seguida aparece Danilo Brito da Silva, sem camiseta. O frentista escapa, mas volta a ser atacado com pedras jogadas pelo agressor. Danilo também chutou e deu socos numa vitrine de olhos para veículos. As imagens também são bem claras nesse sentido. Ele tentou negar que não teria ameaçado, mas as imagens estão bem claras. E agora vai ser levada ao judiciário e vai ficar à disposição da justiça. Danilo, que trabalha como motorista por aplicativo, foi preso. Foi autuado por lesão corporal leve em relação ao frentista que ele chegou a agredir, ameaça, injúria e tentativa de dano qualificado. E foi arbitrado fiança, mas ele alegou que não tinha condições de pagar. E agora amanhã vai ser levada à audiência de custódia. Em menos de uma semana, esta é a segunda vez que um frentista é agredido em Goiânia. Na semana passada, depois do jogo entre Goiás e Anápolis, um grupo de torcedores foi até um posto de combustíveis, no setor Bueno, e atacou um homem que vestia uma camiseta do time do Corinthians. Um frentista que estava responsável pelo posto tentou separar a briga, mas ele foi agredido com golpes de capacete na cabeça. Luiz Gustavo Ribeiro da Silva Paixão, de 25 anos, foi levado em estado gravíssimo para o Hospital de Urgências de Goiás, onde passou por cirurgia e segue internado. É grande revolta, viu? Ele estava trabalhando e foi agredido ali. Quem trabalha em postos de combustíveis não se sente seguro. Nós, que somos frentistas, que trabalham nessa categoria, geralmente nós somos unidos em relação a isso. Só que a gente, às vezes, fica de mão atada. Vai fazer o quê? Com tanta agressão, com tanta gente para fazer isso. Mesmo que você queira ajudar, você não consegue ajudar. Você fica de mão atada.